Olha pessoal, olha o motor do Panasonic da Ninja 300, como é compacto, SSW6132, DC12V, acho que deve ser o 3527, tem um número menor aqui, 830130, Panasonic, acho que a gente vai deixar abrir, porque não tem o que fazer né, tá bichado, agora vamos ver se a gente consegue abrir e fechar e arrumar esse negócio, pra mim isso aqui acho que é um brushless, não tem escova, é eletrônico, vamos ver se é isso mesmo. Olha pessoal, essa escova aqui, essa aqui tava emperrada lá no fundo, não tava saindo pra fora, ou seja, não tava dando contato. Aqui no induzido, o negócio aqui é diferente, não é legal, nunca tinha visto um negócio desse. Esse aqui é o induzido ó, muito doidão, só que raspou aqui ó, não sei porque raspou, não deveria raspar. Tem uma arruelinha aqui, talvez tenha que colocar mais uma arruela, pra não encostar aqui, raspou esse lado. Desse lado aqui ó, não raspou nada, mas desse lado aqui raspou ó. Mas então acho que deve estar bom já, agora tem que ver se eu consigo montar isso aqui ó. Motor do ventilador da Ninja 300, muito bem feito, Panasonic. Não tem nada de caia. Tem nada de caia que fosse feita... creative no conhecimento, né. Suguru a viajante do ventilador, né. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais ou menos. É mais ou menos. Tchau, tchau. É diferente de carro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.